Nós temos o violão aqui e a tabulatura é um jeito mais fácil de você conseguir ler melodia, de você conseguir ler dedilhado, de você conseguir ler música de certa forma, tá? Muitas vezes é escrita na tabulatura para identificar exatamente qual é a digitação que você tem que escolher. Por exemplo, às vezes eu vou tocar a corda Mi aqui, certo? Só que essa corda Mi, ela tem o mesmo som desse Mi aqui na quinta casa da segunda corda. E a mesma na décima da terceira. Não, na nona, quer dizer. Ou na décima quarta da quarta corda. Ou na décima nona da quinta. Certo? Se tivesse na décima sexta, na vigésima quarta também teria o mesmo som. Então assim, você tem várias possibilidades de tocar a mesma coisa em lugares diferentes. Por exemplo. Ou aqui. Ou ainda. Ou ainda. Ou. Certo? Ou seja, são várias maneiras diferentes de tocar a mesma coisa. Como que eu especifico exatamente a casa e o jeito que você vai tocar? É pela tabulatura, tá? Muita gente não gosta da tabulatura. Alguns puristas, alguns professores de, de repente, de estudo formal, de música, não gostam muito da tabulatura. Porque ela é uma muleta. Ela acaba servindo de apoio para quem está começando. Para não estudar a partitura, né? Porque ela facilita muito o caminho e você acaba não aprendendo as notas que você está tocando. Você aprende a casa. Tipo, normalmente na tabulatura ele está indicando a casa. Casa 2, casa 3, casa 4. Em cada corda. Então, existe uma certa resistência por parte acadêmica de passar a tabulatura por conta de você não estar estudando as notas que você está tocando. Bem, eu já sou de uma opinião um pouco diferente que eu acho que a tabulatura é um primeiro passo. A tabulatura abre portas. A partitura é uma barreira muito grande para ser quebrada. Ela, no começo, ela assusta bastante. A quem está querendo começar a música e aprender partitura, ler partitura. E ela é uma barreira muito alta, digamos assim. E a tabulatura é um jeito, é uma escadinha de você conseguir atravessar essa barreira mais para frente. De não ser tão difícil assim. Então, você já vai desenvolver uma técnica, já vai desenvolver uma coordenação, já vai desenvolver uma relação com o instrumento. E, posteriormente, se você quiser estudar com partitura, seria mais fácil de prosseguir, né?